Eu não sei se vocês lembram dele Chamavam-lhe o destino da tibóia Era o melhor e o mais fiel O fato da boemia da rambóia Era o melhor e o mais fiel O fato da boemia da rambóia Tinha orgulho nas cartas, nas jalecas No bone, afetista, lenço, a faia Fazia pração de morna seca E ignorava-lhe o destino da talanha Fazia pração de morna seca E ignorava-lhe o destino da talanha Sabia a vida íntima amorosa Faias, bailarinas, final dia Mas numa diretriz imperiosa Não contava ninguém o que sabia Mas numa diretriz imperiosa Não contava ninguém o que sabia Não contava ninguém o que sabia Mas eu como justino A quem o fato Teve mais fama e de futuro E és rete e és teu vacilo Ao sem corato E és quiseira-se ao vento Ao vila doce E és rete e és teu vacilo Ao sem corato E és quiseira-se ao vento Ao vila doce E és rete e és